Fala, galera! Bem-vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Vamos falar sobre a arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira, falar um pouco do que o Neto disse, e a gente vai repulhando-se aqui. Primeira coisa, onde o Fluminense está abrindo mão da Copa do Brasil? Se fosse um time de juventudes mais qualificado, talvez poderia ter um resultado que seria impossível virar no jogo de volta. Então, é uma escolha que eu não acho correta. Acho que o Fluminense tem capacidade de jogar mais, botar os titulares e buscar também a saída da zona do rebaixamento. E o árbitro é um árbitro muito confuso, é um árbitro que inverte cartões, é um árbitro que dá cartão amarelo sem necessidade. Claro que ontem ele não influenciou diretamente no resultado da partida, mas é um árbitro que sempre tem esses problemas extra-campo. Enfim, as duas equipes reclamaram, o Neto falou muito sobre isso, sobre a arbitragem, a CPF, e infelizmente a gente sabe que aqui no futebol brasileiro nada muda. O árbitro sempre vai ser aquele cara que vai ter a palavra final e ele não vai justificar os erros dele. Por que eu digo isso? Porque se um árbitro erra, ele não é cobrado, ele sempre vai estar na próxima escala. E quando os resultados de um time não acontecem, o treinador é mandado embora, o jogador sai, então acontece muita coisa relacionada a isso. Enfim, o Neto sempre bate nessa tecla de arbitragem e sempre reproduz aqui para vocês aqui no canal. Abraço! 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 Abraço!